Musculação de forma natural depois dos 30. É possível? Sim, é possível. Eu sou a prova viva disso. Eu comecei a ter meus melhores resultados depois dos meus 30 anos. E antes de ir para as dicas, preciso contextualizar como é que foi essa minha história de ter depois dos 30 anos. Porque eu comecei a fazer musculação com 19 anos e fiz a musculação por 4 anos seguidos. Tive poucos resultados. E estava dos meus 19 até os 23 anos. Mas isso foi uma outra época, né? Tipo, a gente não tinha tanta informação. Eu nem sabia o que era proteína, carboidrato, gordura. Não sabia me alimentar. Comia coxinha e ia treinar. Treinava de qualquer jeito, não sabia treinar. Era aquelas fichinhas que tinha de treinamento. Não tinha noção nenhuma de treinamento. Mas o ponto é que eu fiz 4 anos, tive pouquíssimos resultados. Mesmo sendo iniciante e na flor da idade, tive poucos resultados. Aí, por motivos pessoais, eu tive que parar de fazer musculação. Foi uma fase bem difícil da minha vida. Fiquei anos sem treinar. E aí eu volto a treinar justamente com 30 anos de idade. Eu volto a treinar. Ainda assim, eu não sabia de nada. Voltei a treinar apenas. Só que nesse meio tempo, eu comecei a estudar bastante sobre nutrição e treinamento. Fui entendendo os mecanismos e os princípios que fazem gerar a hipertrofia. E também, nesse meio tempo, fui me aprofundando mais em alimentação. O que era necessário alimentar e tal. Comecei a entender o que era proteína, que era grata e gordura. Os macros, calorias. Calorias necessárias. Se desce calórico, superávit calórico. E tudo a base de treinamento. Mas o ponto é que eu fui ter meus melhores resultados depois dos 30 anos. Porque quando eu comecei a estudar bastante e voltei para musculação, eu tinha mais de 30 anos. E foi ali que eu tive meus melhores resultados. Os resultados que eu tenho hoje, foi depois dos 30 anos. Foi começando, comecei a treinar depois dos 30 anos. Eu comecei a treinar para valer, entendendo como que é o treino. E como que é a fazer dieta, depois dos 30 anos. Então, os resultados que eu tenho hoje. Eu estou chegando perto dos 40. Daqui a dois meses eu faço 40 anos. Foi nesses últimos 10 anos. Na verdade, eu comecei a treinar com 31 anos. Então, os últimos 9 anos aí, foi quando eu comecei a ter meus melhores resultados. Inclusive, logo de cara, eu fazendo as coisas certas, entendendo, já tinha estudado bastante, entendendo os mecanismos de treinamento e como se alimentar. Com um ano, eu já tive bons resultados. Muito bons resultados. Tanto é que começaram a achar que eu estava tomando alguma coisa. Foi a primeira vez que eu escutei. Ah, você usa o suco. Mas não. É que eu estava bem gordinho. E eu sequei e fui ganhando massa muscular ao mesmo tempo. Então, foi uma transformação muito grande. Eu sempre falo aqui no canal do meu ano de 2015. Foi quando eu tive um shape, o melhor shape ali, em termos de transformação. Eu saí de um cara gordinho, sem massa muscular. E, de repente, apareci seco. Seco assim, né? 10% de gordura. E com uma boa massa muscular à mostra. E isso tudo eu consegui após os 30 anos. Então, é possível. E eu vejo muito, a galera até me mandaram uma mensagem. Agradeço. Foi até um tema do vídeo. Foi alguém que mandou uma mensagem para mim falando, ó. Dizem que estão falando em outros canais que esses caras naturais que estão surgindo aí só têm bons resultados porque eles são novos, né? Estão entre 17 a 23 anos de idade. No máximo, 25 anos de idade. Depois disso aí, acabou. Não tem mais chance de ter resultado natural. Eu estou aqui para mostrar que tem sim. A minha história é totalmente diferente desses caras. Eu não comecei cedo. Quer dizer, eu comecei cedo, mas fiz, como eu disse, tudo errado. E logo parei. A minha fase de musculação mesmo, meus anos de musculação foram após os 30 anos. E eu posso garantir que você pode ter ótimos resultados. Óbvio. Talvez se eu tivesse começado com meus 19 anos lá atrás e não tivesse parado mais e da forma correta, hoje eu teria um físico melhor? Poderia dizer que sim. Provavelmente sim. Teria tido um auge muito melhor? Provavelmente sim. Mas o ponto não é o que a gente podia ter feito. É o que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, se você está aí, está desanimado, achando que você não consegue mais ter bons resultados na musculação de forma natural, que você vai precisar recorrer ao suco, não é verdade. Eu estou aqui já para fazer 10 anos treinando seguido, praticamente. Tirando aquela fase do que aconteceu no mundo todo aí que todo mundo teve que ficar em casa, eu fiquei parado. Mas foi praticamente 10 anos seguidos aí, treinando de forma natural, após os meus 30 anos e tive bons resultados. E qual que é a minha dica pra você? Não perder tempo. Porque você já está com 30 anos ou mais, você não pode ficar patinando que nem eu fiquei patinando por anos ali no meu início da musculação. Hoje tem mais informação. Você pode começar da maneira certa. Então, eu tenho bastante vídeo aqui no canal falando sobre alimentação, sobre treinamento, mas eu vou dar algumas dicas rápidas aqui sobre treinamento, e aí você se aprofunda mais. Eu também tenho o meu e-book, que está aqui na descrição do vídeo, se você quiser uma coisa mais detalhada, lá você vai saber certinho os mecanismos, os princípios de treinamento, pra você já começar certo. Mas vou dar algumas dicas aqui de treinamento. que vai fazer você perder muito menos tempo e não ficar patinando no seu treinamento. Como eu sempre falo aqui no canal, anote suas marcas. Esse é um grande erro. Você não sabe o que está fazendo a musculação. Na sua sala de musculação, você vai pra academia e não sabe o que vai fazer. Ah, vou no modo aleatório aqui, vou fazer o que eu vou sentindo aqui, o que eu faço. Não. Anote suas marcas. Vá sabendo. Seleção de exercícios. O quanto você pega pra cada exercício. Faixa de repetições. Então, tenha uma estrutura de treino. Ah, vou fazer esses X de exercícios pra cada grupo muscular. Mantenha nesses exercícios, pra você ficar craque nesses exercícios. Melhorar. Ficar cada vez mais perito na execução do movimento. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar os exercícios pra cada grupo muscular. se manter nesses exercícios. Tipo, não mude o exercício o tempo todo. Fique perito em cada exercício. Então, anote suas marcas. O que é anotar as suas marcas? Faça uma seleção dos exercícios. Anote os exercícios que você está fazendo. E se mantém ele por um bom período pra você ir melhorando ao longo do tempo neles. Ficando perito, craque na execução. A sua técnica ficar perfeita. E aí você vai anotar as suas marcas. O quanto você pega em cada exercício. A quantidade de peso. Por exemplo, supino inclinado. Tantos quilos de cada lado no supino inclinado. Ou você marca o total de peso por supino inclinado. Pra 6 a 8 repetições. Marca suas repetições também. Isso é anotar as suas marcas. Então, tem anotado lá. A seleção de exercícios. A ordem dos exercícios. A quantidade de peso que você vai fazer pra cada exercício. E a quantidade de faixa de repetições que você vai fazer pra cada exercício. Isso é você anotar as suas marcas. É muito importante a técnica do movimento. Não fique jogando peso pra cima de qualquer forma. Eu nesses anos aí atrás. Eu tive lesões. Por quê? Eu não sabia treinar. Treinava demais. Então, faça as coisas direito. Sempre preze pela técnica do movimento. E aí sim, vem a progressão de carga. Que é a segunda dica. Progressão de carga. Essa é a chave rei. A hipertrofia tá altamente ligada à progressão de carga. Se você for falar uma chave só. A maior chave é progressão de carga. Então, você pega tudo que eu falei de anotar as suas marcas. Tá tudo anotado. Seleção de exercícios. Não muda. Técnica ótima. E aí, em cima dessa técnica ótima. Em cada exercício desse aí. Você vai fazer a progressão de carga. E aumentando o peso. Ou as repetições ao longo do tempo. Ao longo das semanas. E isso que vai fazer você ir aumentando massa muscular ao longo do tempo. Essa melhora no treino. Você tem que pensar assim. Se o seu treino melhora. O seu físico melhora. Outra dica. Volume de treino. Ver as pessoas indo treinar demais na academia. Ainda mais você acima dos 30 anos. A sua capacidade já começa a ser um pouco menor. Então, você não vai conseguir fazer muitos exercícios. Muitas séries. Em alto nível. Em uma ótima capacidade. Em alta intensidade. Então, você vai ter que ajustar o seu volume. Então, começa do mínimo ali. Do volume. Uma faixa de séries por grupo muscular. Entre 6 e 16 séries por grupo muscular. Eu começaria do mínimo. Ia vendo. Subindo aos poucos. E vendo a resposta do corpo. Sentiu que está faltando recuperação. E não está conseguindo mais progredir. É sinal de que já está muito volume. Volta para onde você estava. E aí, você firma ali. Um range bom para você. Mas o ponto é que é melhor você fazer um volume menor. Mas com uma alta intensidade. E com uma alta capacidade. E tempo de recuperação. Para que você consiga sempre estar dando o seu máximo nos treinos. Porque acima dos 30 anos. De forma natural. Você não vai ser mais um garoto de 20 anos. Ou então um cara que está harmonizando. Então, você vai ter que ter ajustes no seu treino. Para que você consiga treinar sempre. O resto da sua vida. E ainda assim progredir. Então, priorize ter um volume menor. Mas de excelência. Não fazer séries lixo à toa. Fazer vários exercícios iguais. Tente fazer as séries que você se programou para fazer. As melhores possíveis. Então, ajuste o volume de treino. Não treine demais à toa. Isso vai te desgastar. Fadiga acumulada demais. E isso vai quebrar o seu desempenho ao longo do tempo ali. E ao contrário. Você quer aumentar a performance ao longo do tempo. Então, fique de olho no seu volume de treino. Ajuste da melhor maneira para você. Outro ponto. Intensidade. Sempre trabalhar com alta intensidade. Altas cargas. Óbvio. Como sempre falo aqui no canal. Altas cargas dentro de um ótimo movimento. Uma ótima técnica do movimento. Não existe esse negócio de... Ah, eu vou fazer... É técnica ou carga? Não. É os dois juntos. É a melhor técnica possível. E em cima dessa melhor técnica possível. O melhor movimento que você possa fazer possível. Você vai aumentar a carga em cima disso. Aumentar a sua intensidade em cima disso. Alimentação. Você tem que ter balanço calórico. Falando de uma forma bem geral aqui. Você precisa saber a sua quantidade de calorias que você gasta. Para você se manter. Para aí você criar as suas fases. Se você é um cara gordinho. Você criar um déficit calórico. Se você é um cara que já está mais magrinho. Você criar um superávit calórico. Mas o ponto é que você precisa encontrar. Saber mais ou menos. Qual é o seu gasto calórico diário. Porque tudo se trata de balanço calórico. Então você encontrou esse balanço calórico. Aí vai da fase que você vai fazer. Mas encontre o seu balanço calórico. Seja consistente com ele. Qual for a fase que você vai fazer. E se atente à proteína. Eu nem me preocuparia tanto com carboidrato e gordura. Aí você equilibra da forma que você achar melhor. Aqui estou falando de uma forma bem geral. Não é uma coisa bem específica. Tem um vídeo aqui na aula também falando de macros e tal. Se você quiser procurar. Aí lá está mais específico. Mas de forma geral aqui. Se preocupe em bater seu balanço calórico. Bater suas calorias do dia. Que você precisa. Para a sua fase. Ou manter. Ou ganhar. Ou perder peso. Você vai bater essas metas de calorias. E bater as metas de proteína. Qual que é a meta de proteína? 1.6 a 2.2 gramas de proteína. Já está ótimo. Se você está em cutting. Talvez. Em fase de perda de gordura. Talvez. Você possa. Aumentar um pouco. Chegando até 3 gramas de quilo de proteína. Mas. Para uma manutenção. Para um bulking. Uma fase de ganho de massa muscular. 1.6 a 2.2 gramas de proteína. Você não vai errar. Então. Você bateu a sua quantidade de proteína. Bateu a sua quantidade de calorias. Show. O resto ali. A energia que vem. Ou do carboidrato. Ou da gordura. Você vê como você consegue ter mais adesão à dieta. Que é outra coisa importante. Tenha adesão ao plano. Porque o que vai te fazer. Resultados. É você fazer isso por longo período. Para o resto da sua vida. Então. Tenha adesão ao plano. Então. Faça essa manipulação de carbo e gordura. De como você achar melhor. Que não é o mais importante. Tem a sua importância. Mas não é o mais importante. Calorias e proteína. É o mais importante. Essas são as regras. Bem básicas. Gerais. Tá galera. A ideia do vídeo é mais mostrar que. Sim. Você pode ter resultado. Desde que você. Se aprofunde em conhecimento. Tanto em nutrição. E principalmente em treinamento. Treinamento é o que muda tudo. Galera. Então. Busque conhecimento. Nessas áreas aqui. Coloque em prática. Tenha consistência nisso. E eu te garanto. Que você vai ter resultados. Após os 30 anos. Até mais. Vou ver como vai ser meus próximos. 10 anos aí. Depois dos 40. Essa história de. Que você precisa fazer TRT. Depois dos 30 anos. É tudo balela. Cara. Existem pessoas que sim. Mas a maioria das pessoas. Não precisa. Eu quero fazer um vídeo mais detalhado. Sobre isso também. Da generalização. De TRT. Que estão fazendo por aí. Dizendo que não é necessário. É só você fazer ajustes na sua vida. Melhorar seu estilo de vida. E a sua testosterona. Vai melhorar. Vai aumentar. Vai ficar. Um bom padrão. Para você ter. Um bom desempenho. Na sua vida. Como um todo. E no seu treinamento. Então. Essas aqui são só dicas gerais. Só para tipo. Te motivar. A sim. A continuar. E pegar firme. E entender. Que dá sim. Para você ter bons resultados. Depois dos 30 anos. Claro. Você vai precisar. Estudar. Entender. E colocar em prática. Mas o ponto é que. É possível. Só depende de você. Se dispor. De fazer. O que tem que ser feito. E da maneira correta. Esse é o principal. Não ficar fazendo coisa. A toa. E só ficar perdendo tempo. Patinando. E não vai ter resultado nenhum. Beleza galera. Então para o vídeo de hoje. É só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixa o like. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Eu posto de toda semana aqui. Voltado para naturais. Beleza galera. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.